Os noruegueses descobriram Cabo Verde para implementar um projeto de atum em aquacultura, mas não querem ficar por aí. Muitos já pensam em fixar residência e fazer outros investimentos no arquipélogo. O governo de Cabo Verde autorizou a concessão por 50 anos de uma área na orla marítima de 236 mil metros quadrados na praia de Flamengo, tudo para aproveitar melhor o mar do país. Nós temos a certeza também que Cabo Verde, tendo uma área económica do mar muito grande, que é quase mais ou menos a mesma área que a Noruega tem, temos também uma responsabilidade de usar esta área para a produção de alimentos. O projeto ainda apanhou a fase crítica da pandemia da Covid-19, mas o apoio do governo cabo-verdeano permitiu investir na aquacultura. Uma oportunidade de Cabo Verde dar um passo na aquacultura que tanto merece. Nós contemos, a nossa intenção é não só produzir o atum azul, mas também produzir outros tipos, outras espécies de pescado, que pode ter uma grande valia para o nosso país. O grupo norueguês já investiu cerca de 10 milhões de euros no projeto, um valor que deverá ainda aumentar neste que é o segundo maior mercado na Noruega, depois do petróleo.